Música Minhas escolhas eu sei que faço Tudo que eu quero eu digo sim Sim Não enchei em perguntar alguma coisa A Jesus Meu salvador Para frente eu quero amar Qualquer coisa eu peço a decisão A vida do irmão Não é amor, mas é justiça também Justiça também A justiça também Eu tenho amor, mas é justiça também A justiça também A justiça também A justiça também O que você não faz O que eu quero eu digo sim Sim Não pensei em perguntar alguma coisa A Jesus Meu salvador Eu tenho amor, mas é justiça também A 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 justiça também Aquele amor, a coisa é justiça também Aquele amor, a cheia da lei Aquele ciclo da lei Aquele amor, a fecha que ela dá Qualquer coisa vai se pegar That's how we are Aquele ciclo da lei